É mais uma fiscalização com o vereador Elan Alencar. Olá pessoal, estamos aqui nesse vereadão de Corpus Christi, aqui no Ouro Verde, no campo. O pessoal já analisou aqui parte da obra, a equipe trabalhando aqui também para finalizar alguns acabamentos. Se Deus quiser, em breve, será entregue aí pelo prefeito Davi Almeida, secretário Renato Júnior. Faltando apenas uma área aqui onde é essa academia, essas academias ao ar livre em Manaus é um problema. Depois de dois, três anos elas ficam tudo enferrujado, tudo quebrado. E aí a gente vai tentar dar manutenção, né, a prefeitura está fazendo serviço aí. E aí tem a questão de uma área de convivência, um galpãozinho que vai ser construído também nessa área. Então, forte abraço, trabalho não para, estamos aqui fiscalizando, fazendo o nosso trabalho. Deus nos comanda. Olá pessoal, estamos aqui na Praça do Ouro Verde, onde a prefeitura está recuperando a quadra aqui do Ouro Verde. Acompanhe aqui com a gente aqui o nosso feriado. Buddy out. Transcrição e Legendas Pedro Negri